Olá meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixe o seu joinha. Galera, estou aqui hoje para mostrar para vocês como instalar um vaso com caixa acoplada, mostrando aí o passo a passo. Se você quer aprender a instalar, assista esse vídeo até o final e faça a sua instalação. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Aqui pessoal, a princípio, a gente sempre fala sobre essa medida aqui, certo? Tem que ficar aí galera, com 30 centímetros acabado da parede, no eixo do cano, de 29 a 30 centímetros. Alguns vasos sanitários você consegue pôr até com 28 centímetros, mas a maioria é de 29 a 30 centímetros. Então, o que acontece? Essa aqui é uma medida padrão, uma medida padrão para você fazer uma instalação com caixa acoplada tranquilo, sem ter problema. Então assim, se você ainda não fez o reboco, vai estar no tijolo, digamos assim, a tua obra, então você pode deixar aí com 33 a 34 centímetros no eixo do cano, que depois vai vir mais um reboco aí, um centímetro e meio, mais um e meio de revestimento, provavelmente vai terminar aí com 30 centímetros. Então, é bom sempre frisar essa parte, nos meus vídeos sempre falo, deixa aí acabado com 30 centímetros no eixo do cano, que você não vai ter problema na hora de fazer a instalação, beleza? Outra coisa galera, você vai precisar aí, o pessoal sempre me pede o que eu vou precisar para instalar um vaso com caixa acoplada. Então, a princípio, lógico, você vai precisar do vaso e a caixa acoplada, né? E depois, seguindo vem o anel de vedação, o engate flexível, tá? Eu uso sempre o engate de inox, pessoal, tá? É um pouco mais caro o engate de PVC hoje, você vai pagar aí, sei lá, de 5 a 8 reais, depende do lugar, depende muito do lugar que você vai comprar. Esse aqui eu paguei 21 reais, acho que está aqui até o preço. Ó, 21 e 10. Mas o que que acontece? Isso daqui você coloca ele, ele pode durar 10 anos, 12 anos, 15 anos o engate flexível desse, às vezes até mais, porque ele é inox, ele tem uma proteção de inox. Então, ele não ferruja, ele dá mais acabamento, né? É um engate bem bonito, dá mais acabamento, fica mais top aí. E você não vai ter problema, você coloca o de PVC, amanhã ou depois começa a vazar e você tem que substituir. Então, recomendo sempre o de inox. Outra coisa que você vai precisar é um jogo de parafuso. Geralmente, eu coloco parafuso com bucha 10, não com bucha 8, ele é mais resistente, tá? Então, agora vamos começar a instalação. Vou explicar para vocês da forma que eu faço, que é bem fácil de fazer, de um jeito mais prático aí. E vamos lá, então. Outra coisa interessante, pessoal, aqui é um anel com guia. Por que o anel com guia? Quando que você vai usar o anel com guia, pessoal? Isso é interessante mostrar para vocês. Aqui, galera, foi tirado um piso, colocado o outro. Essa foi feita uma reforma. Então, assim, esse piso aqui ficou mais alto. E o que que acontece? Aqui, se vocês observarem, aqui não tem a borda do cano, ficou rente com o piso. E quando você tem o anel sem o guia, que você tem o anel sem esse guia aqui, você tem que ter esse cano no mínimo meio centímetro mais alto que o piso. E você encaixa o anel sem guia, você cola ele em cima das bordas do cano. E aí o anel com guia, ele entra dentro do cano. Então, quando o cano fica um pouco curto, você vai usar o anel com guia. Geralmente, a maioria do pessoal hoje usa o anel com guia, tá? Mas se você pegar o anel sem guia, você tem que ter esse cano no mínimo meio centímetro mais alto que o piso. Porque é o seguinte, o que que acontece? Se você não tem esse cano mais alto e você coloca o anel sem o guia, pode acontecer de jogar água, quando você dá descarga no vaso, jogar água para fora do vaso e correr em cima do piso, tá? Dar vazamento embaixo do vaso. Então, sempre o anel com guia, beleza? Então, pessoal, eu vou estar encaixando esse anel aqui no vaso e vou colocar no ponto, né? No ponto de esgoto para fazer a medida. Aqui foi feita uma reforma, né? Então, esse vaso já é um vaso usado, até por isso que já está com tampa. Mas a instalação é a mesma, não muda nada. Então, a princípio, o que que você vai fazer? Você cola esse anel aqui, ó. Você vai colar esse anel, ó, na saída do vaso. Ó, colocou aqui, ele já cola, certo? Você cola ele aqui e encaixa em cima do ponto. Para você fazer a medida, é mais fácil. Tá? Já está em cima do ponto. Alguém vai olhar e vai falar assim, ah, mas se você fazer isso, vai pressionar o anel, vai detonar o anel de pedaça. Não, eu só coloquei ali, não pressionei o vaso, só para fazer as marcações. Aí, você feito isso, você não vai errar a perfuração. Então, o que que você vai fazer para o vaso não ficar diagonal, ficar torto? Você vem conferir essas medidas. Pega um ponto de referência aqui, ó. Por exemplo, aqui dos furos do vaso, ó. Mede os dois lados, ó. Está bem certinho, já. Eu coloquei bem certinho ali, ó. Tá? Mede os dois lados, está com a mesma medida. Aí, você vai pegar uma caneta ou alguma coisa que facilita a marcação e vai marcar. Então, você vem aqui nos furos do vaso, ó, na furação aqui, ó. Com certeza, já marcou. Ficou a marcação bem certinho, ó. Dos dois lados. Então, agora você vai pegar a furadeira e fazer a furação. Pronto, galera. Está feita a furação. Então, aqui agora vamos fazer a limpeza, né, do local. Porque aqui é um lugar que você não vai conseguir limpar depois. Feita a limpeza do local, galera. Vamos pôr as buchas. Colocando as buchas, pessoal, então agora vamos pôr o vaso sanitário. Dá pra fazer isso assim também, ó. Dá pra fazer assim. Você pode pôr o parafuso, né, e depois soltar essas porquinhas aqui e encaixar o vaso em cima e pôr depois. Essas porquinhas aqui saem. Certo? Mas, eu prefiro fazer diferente. Eu coloco o vaso sanitário, já coloco os parafusos e aperto de uma vez só e já fica colocado. Então, daí fica ao seu critério aí a forma que você vai fazer. Eu prefiro fazer assim, já coloco o parafuso e já fixo ele direto, sem precisar tirar as suas contraporcas aqui pra encaixar o vaso depois. Porque assim, às vezes na hora da furação, pode às vezes fugir milímetros. Aí você vai encaixar a louça e não consegue encaixar, tá? Então, eu prefiro fazer assim, mas você pode fazer da forma que achar melhor, tá? Vocês vão observar aí que fica bem tranquilo. O anel de vedação já está colocado. Então, agora vamos montar o vaso. Vamos fixar ele. O que que acontece, galera? Então, eu falei pra vocês. O anel com guia, ele já fica uns dois centímetros abaixo do cano, né? Da medida que estava o cano. Então, é bem tranquilo. Você não vai ter problema daí com vazamento, né? Embaixo do vaso. Eu prefiro fazer assim, galera, ó. Eu deixei ele um pouquinho de lado. Eu virei ele um pouquinho aqui, ó. A lateral. Você olhando ali, ó. Você já localiza a furação. É bem mais tranquilo do que colocar os parafusos e depois querer colocar o vaso. Eu tenho a chave com a traca, mas aqui eu estou fazendo com uma 11 normal. Galera, antes de você dar o último aperto, você volta a conferir aqui, ó. As medidas que eu falei pra vocês da parede. Porque o vaso, você consegue, tipo, questão de um meio centímetro. E você consegue trabalhar antes de apertar os parafusos. Ele tem um pouquinho de folga. Então, você confere aqui, ó. Pra caixinha não ficar torta na parede depois. Tá legal? Colocado o vaso. Agora, pessoal. Vem essa borracha de vedação. Mesmo o vaso sendo novo, você confere. Mesmo o vaso sendo novo, você sempre confere aqui, ó. Se tá apertada essa contraporca aqui, pra não dar vazamento depois. Sempre procura olhar. Se não tá frouxo, não tá solto. Essa aqui também. Tá bem colocado. Outra coisa interessante, pessoal. Eu vou deixar no final desse vídeo, um vídeo aí de como você fazer essa torre de entrada aqui, ó. Da caixinha. A boia de entrada. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui foi eu que fiz, né? Essa boia aqui. É uma boia que praticamente é infinito aí a vida útil dela. Se um dia dá problema, você só troca a boia. Vou mostrar pra vocês. Uma boia comum, tá? Vou mostrar pra vocês como funciona. E como fazer. Vou deixar o vídeo aí. Eu fiz essa boia. Fiz um vídeo. Tá no canal. Vou deixar aí no final desse vídeo aí. Pra vocês aprenderem como fazer uma boia dessa, tá? Muito simples. Muito fácil de fazer. Geralmente uma boia dessa. Hoje tá em torno de R$70, R$80 a torre de entrada, né? E o que eu faço aí. Você vai gastar aí aproximadamente uns R$30. E você faz. E a durabilidade dela é muito maior. E enche a caixinha muito mais rápido. Após a descarga aí. Vamos pra outra parte aqui. Que é a parte da fixação da caixa acoplada. Vem essa borracha aqui que não mostrei pra vocês. Eu falei, né? Comentei essa caixa aqui. É uma caixa usada. Se por acaso acontecer de você montar a caixa. Depois que ela... Que nem aqui é um vaso que já foi usado. Acontecer de vazar. Vaza aqui às vezes, ó. Em volta aqui. Porque ela é uma borracha que já tá um pouco cansada. Se acontecer de vazar. Você vai no material de construção. Comprar outra borracha dessa e coloca. Aqui aparentemente a borracha tá muito boa. A gente vai tentar usar mesmo. Acredito que não vai ter problema, tá? Mas às vezes quando você tira o vaso. Desamonta ele. E vai montar novamente. Pode ser que dê vazamento aqui, ó. Nessa borracha que ela já esteja um pouco cansada, né? Então assim. Eu vou montar aí. Se der problema a gente vai trocar. Eu acredito que não vai ter problema, tá? Então agora é só encaixar aqui, pessoal. Só encaixar aqui. Aqui eu tenho os parafusos de fixação. Bom. Tenho os parafusos de fixação. Então. Vou botar os parafusos aqui agora. Agora pegar uma fenda. Só apertar. Aqui, galera. Eu quero mostrar pra vocês. Isso daqui, ó. Que eu comentei com vocês aí. A respeito da boia. Olha aqui pra vocês verem. Aqui é uma boia normal. Tá? Uma boia é daquelas caixinhas que fica pendurada, né? Aquelas caixinhas de antiga. Hoje quase nem se usa mais. É a mesma boia. É uma boia bem pequenininha. E você consegue fazer, ó. Essa torre de entrada com a boia comum. Que vai... A durabilidade dela é muito maior. Tá? Então é bem interessante. Você assiste esse vídeo de como fazer essa boia. Porque eu mostrei lá o passo a passo. Bem certinho de como fazer. Beleza? Se um dia você tem a necessidade de fazer essa boia. É bem simples. Beleza? Então tá. Agora a gente vai fechar a água. E vai... Tá ligando o engate flexível. Achei interessante esse engate aqui. Ele já vem com essa peça aqui, ó. Tipo uma chave. Pra você dar o aperto aí. Bem interessante. Ele vem com essa proteção em azul, né? Que é pra não riscar essa peça. Você remove ela. Passa aqui o vedahosca, né? O pessoal pergunta quantas voltas você passa. Pessoal, depende muito do vedahosca. Esse vedahosca aqui é de uma boa qualidade. Então vou passar aí em torno de umas 8 voltas, 10 voltas, mais ou menos, tá? Nunca conto. Geralmente a gente tem a base de quantas voltas a gente passa. Nunca conto assim quantas voltas. Mas mais ou menos isso daí. Depende do vedahosca. Até umas 15 voltas tem uns vedahosca que você tem que aplicar pra não ter vazamento. Outra coisa que eu quero passar pra vocês. Pessoal, não é o aperto que vai evitar o vazamento. Tem gente que às vezes no vazamento pega uma chave força. Aí acaba quebrando um pontinho na parede. O que vai evitar o vazamento é o vedahosca. Se caso você dá um aperto razoável e vazar, você tira e aplica a vedahosca de novo e coloca. Então não é necessário apertar muito. É exagerado aí. Pra às vezes você danificar aí o pontinho da parede e ter que romper a parede pra consertar. Eu vou remover aqui agora um... Vou remover o plug aqui da parede. Provavelmente vai sair um pouquinho de água aqui, normal. Aqui eu tenho um alicate de mico de papagaio, que a gente fala. Alicate de bomba d'água. Ou com uma outra chave que você pode apertar também. E agora vem um engate aqui, ó. Um rosquinho aqui. Aqui já vem uma chavezinha bem interessante esse engate flexível. Vem tipo uma chave com as orelhinhas aqui pra você segurar e apertar. Agora a gente vai abrir a água pra gente colocar a tampa e fazer a regulagem aí da descarga. Essa aí galera, viu como funciona bem a boia? Olha aqui pra vocês verem. Se você precisar regular ela pra encher mais ou um pouquinho menos, você pode estar entortando esse varãozinho aqui, ó. Você pode entortar ele pra cima, ele vai encher mais. Se você envergar um pouquinho pra baixo, ele vai fechar um pouco antes. Mas aqui tá numa regulagem legal. A gente já deixou regulado. Então agora eu vou pôr a tampa da caixinha e mostrar aí pra vocês como ficou. Esse vaso aqui é um vaso ainda mais antigo, né? Ele tem esse sistema aqui de descarga. Então ele tem a correntinha que você tem o gancho que você vai enroscar aqui, ó. Então eu vou mostrar pra vocês aí. De repente, essa é a regulagem que precisa você encurtar um pouco aquela correntinha da descarga. Ou talvez precisa deixar mais longo. Então isso aqui você tem que fazer na hora que instalar o vaso. Ele vem esse sistema de ganchinho aqui, ó. Pra você enroscar aqui, ó. Certo? Então galera, tá montado o vaso que eu falei pra vocês. Vamos conferir se a descarga ficou legal. Aparentemente não vai ter nenhum vazamento. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Pessoal, esses parafusos de fixação, esses parafusos não é pra apertar tanto e prender o vaso. Que você pode quebrar o vaso. Porque é louça, entendeu? O que acontece? Você tem que encostar bem os parafusos com a chave. Não dá aperto exagerado. Depois você pega um rejunte, faz um rejunte em volta do vaso. Porque nem sempre o piso, né? O porcelanato, a cerâmica aí, é compatível com a louça do vaso. Às vezes fica em falso. E se você não passa um rejunte, provavelmente com o tempo o vaso vai se soltar. Então o que acontece? Aqui não vou mostrar pra vocês passando rejunte, até porque pro vídeo não ficar tão longo e desnecessário também, né? Mas assim, o correto é fazer aí um rejunte, tá? Em volta do vaso, que vai ajudar pra firmar o vaso aí, beleza? Então esses parafusos você não pode apertar muito. Você pode sim estar quebrando a louça, beleza? Galera, vamos dar descarga agora? Vamos ver se funcionou bem, né? Ó... Então é isso aí, galera. Ficou certo. A descarga ficou boa. O vaso tá instalado. Que nem eu falei pra vocês, essa borracha poderia dar problema, mas não deu. Não tem vazamento. Bem tranquilo. E é isso daí, galera. Se você quer aprender, entra no nosso canal. Eu tenho bastante vídeo. E vou deixar pra vocês aí agora no final, que nem eu falei. Esse vídeo aí. Esse vídeo de como fazer essa boia aqui, essa torrezinha de entrada, beleza? Se inscrevam no nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí, gente. Obrigado.